Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, o meu nome é Angélica e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a caixinha que acabou de chegar, essa aqui é da Natura, foi o último pedido do ciclo 16 que eu fiz, ela chegou com atraso, nunca tinha atrasado a Natura, foi a primeira vez que eles não entregaram no dia, porque a Natura é muito pontual e dessa vez ela veio com atraso, mas eu vou estar abrindo hoje para vocês, tá bom pessoal? Hoje eu estou sozinha aqui para estar gravando, mas eu vou estar aqui tentando abrir com uma mão só, a outra mão estou segurando o celular, vamos ver, tá bom pessoal? Aí se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva lá, dê o seu joinha, vou seguir, bom, a caixa está bem recheada, a visão da caixa é essa, vou estar virando aqui para vocês verem melhor, olha, bom, deixa eu ver aqui que até eu já esqueci o que eu pedi, gente, tem tanto tempo que eu nem lembro mais. Esse daqui é aquela promoção que comprando, ah não, isso daqui é o shampoo, é o refio, isso aqui é pedido de cliente, deixa eu ver se vai focar, meu celular não foca, murumuru, shampoo, reconstrução do fio, shampoo, pedido de cliente, olha, 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 ela pediu dois, dois shampoos, esse daqui também é shampoo, esse aqui eu pedi para mim, para eu estar experimentando, que eu nunca usei, eu ouço falar muito bem desse shampoo, então eu pedi para mim para testar, depois eu falo para vocês que eu gostei, tá bom pessoal? Eu pedi também o condicionador, 300ml, murumuru, shampoo e condicionador, esse daqui é o condicionador, deixa eu ver, condicionador, esse daqui eu pedi para a Laurinha, o dela acabou, então eu pedi, vocês sabem que eu só uso essa linha, essa linha que eu gosto muito, cabelinho da Laurinha, enroladinho, ele é muito bom, shampoo para cabelos cacheados, o refio, pedi, condicionador, dois, condicionador, e se eu não me engano, foi dois, dois shampoos, mas eu não, ah, tá aqui, ó, dois shampoos e dois condicionador, um é para pronta entrega, e os outros dois é para a Laurinha, esse daqui é o shampoo, esse daqui é shampoo, plant, natura plant, não lembro se é pedido do cliente, há tanto tempo que eu já até esqueci, depois eu vou estar conferindo ali, esse daqui é condicionador, e esse aqui é o condicionador, da mesma cliente que pediu os dois refis de shampoo, veio o condicionador, bom, isso aqui eu pedi para a pronta entrega, está chegando o Natal, tem que ter, sabonete sempre vende, então está aqui, estava em promoção, eu pedi, é, sabe, é, o que? Alecrim e Sávia, pedi dois, duas caixas, olha, está de cabeça para baixo, essa e sacolinhas aqui, pessoal, que eu, graças a Deus, passei por um grupo verde, então, ganhei, eei, foi brinde, sacolinhas e saquinhos do pequenininho, olha, ganhei, bom, isso aqui é do pedido de cliente, veio junto, né, com os kits, Opa, caiu Aqui veio o kit que eu vou mostrar para vocês Vou estar mostrando aqui Que é esse kit aqui Do Kayak Estava na promoção Aqui é esse Esse E esse Como não posso abrir Porque é pedido de cliente Mas é a colônia, o desodorante E O refil Eu acho que é isso, gente Depois eu confirmo e não lembro Acho que é isso, o refil Aqui é mais um kit Olha, esse Esse Olha, mais um kit Foram Duas clientes que pediram Então está aqui, demorou a beça Já tive que explicar que não tinha chegado Mas tudo bem Explicar para elas Esse daqui é a caixa de sabonete Que eu pedi para pronto entrega Ai, que bonitinho Eles são Eu nunca tinha comprado desse Olha, eles são embaladinhos Então posso abrir Esse daqui é aquele que vem De erva de erva doce Um verdinho Não sei se está bom para vocês verem Deixa eu Olha Ai, gente Que cheiro bom Muito cheiroso Que delícia Esse aqui é todo cheio de É, é, pinguinhos Cabonete líquido Frutas Frutas O que? Frutas vermelhas Frutas vermelhas Pedido de cliente Esse aqui veio Quem é do grupo verde Vem a Ai, o Ilia É o Del Parfum Del Parfum Ilia É o lançamento Da Do ciclo 17 Mais uma caixinha de sabonete Essa aqui vem fechadinha Então eu não vou poder Estar abrindo Porque ela vem fechadinha Olha Como é para Pronta entrega Então eu não vou abrir Tá bom, pessoal? Isso daqui foi Daquela promoção lá Dos desodorantes Então eu comprei Bastante para deixar Isso Se você Está assistindo Esse vídeo E você tem o meu Você é do meu grupo No zap Você tem o meu zap E quiser Desodorantes Olha Humor Que eu estou mostrando Para vocês É só me pedir Tá bom, pessoal? Que isso daqui É tudo para Pronta entrega Olha que lindo Desodorante Humor Feminino Olha que lindo Rosinha Amei Se você Está assistindo E quiser É só me pedir Tá bom? Deixa eu Fechar aqui Comprei Esse Dois desse Do rosa Esse daqui Cayaque Que você já conhece Que eu já mostrei Em outro vídeo Cayaque Também para Pronta entrega Se você Está aí E quiser Um desodorante Cayaque É só pedir Aqui Vai com a mão Soca Difícil Mas Consigo Cayaque Feminino Vou abrir Outra vez Olha que fofo Gente Está dando Para vocês Verem Direito Cayaque Minha caixinha Demorou Tanto Gente Eu estava Já triste Já com essa demora Mas Graças a Deus Hoje Eles Entregaram Já até Reclamei Lá no Site Gente Eu amo Amo Cayaque É o que eu mais Dos cayaques Esse daqui É o que eu mais É o que eu mais gosto Eu amo Esse cayaque Amo Amo Muito cheiroso Muito bom Pedir Dois deles Para pronta entrega Se você quiser Só me pedir O que eu tenho Para pronta entrega Olha Pedi esse aqui Também Do mesmo Esse aqui É o biografia Desodorante Eu não vou Não vou abrir Porque ele tem dois Então Vou abrir Olha É assim Aí aqui atrás Tem a travinha Por um lado Abra O outro lado Fecha Está fechadinho Tá Pedir dois Biografias Tudo para pronta entrega Ó Dois Esse aqui É mais um Cayaque feminino Tem necessidade De abrir Que eu já abri o outro Aí isso aqui É pedido de cliente Que é um Lápis É um lápis Deixa eu ver aqui Ih gente Tá difícil Viu Conseguir abrir Com uma mão só Consegui Pedido de cliente Tá tirando aqui Para vocês verem Olha Esse aqui Esse aqui é o preto Estava na promoção No ciclo Dezesseis Estava por Nove e noventa O preço normal Dele é Vinte e pouco Estava por Nove e pouco Aí o cliente Pediu Tá aqui Também tem Esse batom Aqui Aquarela Que também Estava na promoção Pedido de cliente O cliente Estava Cadê meu batom Cadê meu batom E eu já não sabia Mais onde Fia a cara Só pedindo batom E nada De a caixa Chegar Tá mostrando Aqui para vocês Esse daqui É o Esse daqui É o Brilho Gloss Rosa Nossa Rosa Claro Não consigo Virar Olha Olha que lindo Gente Não sei se vai dar Para vocês virem Olha Lindo Rosa Claro Pedido de Cliente A seguir Isso aqui Que eu Ah Isso daqui Foi que eu ganhei Isso aqui Foi que eu ganhei Fazendo Não sei quantos pontos Ganhava Isso daqui É uma polpa Hidratante Para as mãos Eu ganhei Mas eu vou vender Se vocês Se algum de vocês Estiverem interessado É só me pedir E eu Vou deixar Para pronta entrega Tá bom Pessoal Se você está Olhando E está Ah Eu queria uma polpa Dessa Só me pedir Pelo lápis Bom Tem aqui também Aquele mini lápis De cliente Pedido de cliente Esse daqui É o rosa É Lápis metalizado Esse aqui É o rosa Aquele rosa Olha Viram? Lindo Tiro de cliente Deixa eu guardar Aqui Essa daqui É uma caixinha De lápis Que eu comprei Que vinha lá Da Natura Criar para ver Pedi para o meu filho Que meu filho Ele desenha Então gasta muito lápis Aí eu pedi para ele Kit lá Bom Esse aqui É um conto Natura Do ciclo 18 Momento de celebrar A beleza Das suas conquistas Amém Venha comemorar Com a gente Encontro Natura Tá aqui O convite Aqui é a revista Consultoria Do ciclo 18 Essa daqui É a revista nova Do ciclo 18 Tá bonita A capa Gostei Lindo Ih, já vi que o essencial Vem em promoção Olha aí Ó pessoal Quando vem assim É porque tá em promoção O essencial Eu amo essencial também Tá bem recheada A revista Bom pessoal Por hoje é só Tá aí o Mais essa caixinha Da Natura Graças a Deus Chegou Porque eu já tava Já Tô Preocupada Com a demora Eu fiz o pedido Foi no dia 18 Só chegou hoje Hoje é dia 29 Só chegou hoje Logo hoje No dia do aniversário Da minha pequenininha Gente Minha pequenininha Hoje tá fazendo Três aninhos E aí de repente Chamaram Lá Eu fui ver Era o moço Era a caixa Da Natura Eu tô cheio De visita Em casa Na aniversário Da minha pequenininha E eu fui lá Não acredito A caixa Mas Graças a Deus Chegou Eu vim correndo Aqui Larguei a visita Lá E vim aqui Gravar pra vocês Tá bom pessoal Muito obrigada Pelo carinho Mais uma vez Eu peço Se você não é inscrito Ainda Se inscreva No meu canal Compartilhe Deixa o seu like Pra estar me ajudando A divulgar o meu trabalho Se você tiver alguma dúvida Alguma pergunta Vocês deixem aí Nos comentários Que eu vou estar Respondendo a todos Com muito carinho Tá bom pessoal Olha Muito obrigada Que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau